O Neide Bertucci nasceu em São Jorge da Mulada, distrito de Criuva, no estado do Rio Grande do Sul, em 20 de fevereiro de 1923. Adelar Bertucci nasceu em Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, em 15 de fevereiro de 1933. Juntos, dois irmãos formaram durante a década de 50 a dupla de acordeonista, Irmãos Bertucci, responsáveis pela expansão e divulgação da música regionalista. Os Irmãos Bertucci marcaram a época na música brasileira, a partir de 1955. Porém, a saga desta família italiana atravessa todo o século XX na música do Rio Grande do Sul, iniciando-se com a chegada de João Bertucci Filho, pai de Fioravante Bertucci, na leva de imigrantes do século XIX. Estabelecidos na região serrana, os Bertucci difundiram instrumentos musicais, especialmente a gaita. Através do seu entreposto comercial, criaram uma escola musical baseada na técnica apurada e na leitura musical. Isso os diferenciou na música regional. Fioravante era um clarinetista estudioso e tornou-se regente de uma das primeiras bandas serranas. Os filhos estudaram teoria musical e colheram o que de melhor havia em folclore e gêneros regionais diretamente das fontes. Aliás, não só viviam essas realidades cotidianas, como logo eles próprios tornaram-se fontes. Talvez a cultura gaúcha nem possa dimensionar ainda a influência e real importância dos Bertucci, mas eles representam. Adelar e seu irmão foram os pioneiros da música tradicionalista gaúcha e também foi o primeiro grupo a incluir a bateria em bailes. Fato do inédito, porque na época os artistas se apresentavam nos bailes com um pandeiro, uma gaita, um violão e um bombo legueiro. O cantor Adelar Bertucci é hoje referenciado com um símbolo do tradicionalismo. Adelar deixou os Bertucci no ano de 1998 e passou o cargo para seu filho, Ginei Bertucci. O conjunto Bertucci, liderado agora por Ginei Bertucci, filho de Adelar, continua a gravar discos e animar bailes com estilo inconfundível. Não é atoa que eles se referem constantemente à música Bertucci. Com toda a razão, eles criaram escola. Estivemos em quatro rodeios em Vacaria, junto com Adelar Bertucci, no qual gravamos vários programas de TV. E tivemos também uma parceria empresarial em vários bailes do Paraná e Santa Catarina. Já o Neide Bertucci participou de um programa Galpão Distância, gravado em Santa Tereza do Oeste, juntamente com os Irmãos Romani. O Neide Bertucci faleceu em 1996, já o Adelar Bertucci faleceu em 2017. Irmãos Bertucci deixaram um legado muito grande na música gaúcha. Eu quero contar ao meu amigo Jandir Deon e ao povo paranaense, que no sepultamento do Neide, nós tivemos que fazer aquilo que ele pediu. Ele dissera que quando eu partir, eu não quero grito e nem choro. Eu não quero que a tristeza vá comigo. E durante o velório dele, e principalmente durante o sepultamento, nós formamos uma enorme banda de gaitas, e mais de 50 cantadores, todo mundo cantando as músicas dele. E ele disse que, quando era na porta do cemitério, que não era para entrar cantando. Mas o povo não obedeceu. Nós entramos cantando no cemitério adentro, e fomos até no local da sepultura cantando. E a música que entramos cantando no cemitério foi esta aqui. Quando eu partir, não quero grito e nem choro, pois eu não quero que a tristeza vá comigo. Peguem minha gaita, que pra mim vale um tesouro, e vão tocando até meu dedo a meio abrir. Peguem minha gaita, que pra mim vale um tesouro, e vão tocando até meu dedo a meio abrir. A minha gaita vou deixar como lembrança, a um dos filhos que tiver a vocação. O que eu não quero é andar na mão de criança, andar rolando feito barco pelo chão. O que eu não quero é andar na mão de criança, andar rolando feito barco pelo chão. Naturalmente, ao chegar no cemitério, o porteiro não vai descer pra rocão. Até ali já fizeram como eu quero, larguei da gaita e rola e continuam rezando. Até ali já fizeram como eu quero, larguei da gaita e rola e continuam rezando. A minha esposa quero fazer um pedido, pra quando ela tem que se recordar. Se for verdura, laranjar outro marido, na minha gaita não é pra deixar focar. Se for verdura, laranjar outro marido, na minha gaita não é pra deixar focar. Não é ciúme, não é nada, não é cria, o corpo me importa depois que eu tenha morrido. Tudo que eu quero é que o malvado nunca diga, fiquei com a gaita e a mulher não faleci. Tudo que eu quero é que o malvado nunca diga, fiquei com a gaita e a mulher não faleci.